Uh, 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 uh Caminhando e cantando e seguindo a canção Somos todos iguais, braços dados ou não Nas escolas, nas ruas, campos, construções Caminhando e cantando e seguindo a canção Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Pelos campos a fome, em grandes plantações Pelas ruas marchando, indecisos cordões Ainda fazem da flor, seu mais forte refrão E acreditam nas flores, vencendo o canhão Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer A soldados amados, amados ou não Quase todos perdidos de armas na mão Os quartéis lhes ensinam, nos quartéis lhes ensinam Uma antiga lição De morrer pela pátria, e viver sem razão Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Nas escolas, nas ruas, campos, construções Somos todos soldados, amados ou não Caminhando e cantando, e seguindo a canção Somos todos iguais, gastos dados ou não Os amores na mente, as flores no chão A certeza na frente, a história na mão Caminhando e cantando, e seguindo a canção Aprendendo e ensinando, uma nova lição Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber